Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção pessoal. Que toque os tambores. Não é Lula. Não é Dilma. Não é Jennifer. Também não é fake news. Acredite se quiser, é José de Abreu presidente do Brasil. Que merda, hein? Sabia não? A noite desta sexta-feira, 8, sob gritos de nosso presidente, o ator José de Abreu, da Globo, foi recepcionado por dezenas de fãs no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O ato ocorreu devido à insatisfação com o governo atual de Jair Bolsonaro. Ele estava em viagem na Grécia, ao desembarcar, prometeu processar o presidente Bolsonaro. Para quem não lembra, Abreu se autoproclamou presidente no último dia 25 de fevereiro. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Tire as crianças da sala porque as imagens são fortes. Tire as crianças da sala porque as imagens são fortes. Tire as crianças da sala porque as imagens são fortes. Tire as crianças da sala porque as imagens são fortes.